O presidente francês, François Hollande, chegou na noite de domingo a Bogotá. Em visita de dois dias, o líder deve reafirmar seu apoio ao processo de paz na Colômbia. Na segunda-feira, o presidente tem encontros com o presidente Juan Manuel Santos. Na terça-feira, está prevista a visita a uma das chamadas áreas de normalização, onde os guerrilheiros das Farc se concentram para o processo gradual de entrega das armas. A visita faz parte de uma jornada de cinco dias na América Latina, a última de sua gestão na região, há quatro meses da conclusão de seu mandato.